Hoje é feito com os menores infratores e que eles realmente sejam recuperados. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul negou o pedido de união estável com partilha de bens à mulher que diz ter tido um relacionamento de mais de 20 anos com um homem casado. Mas para a Justiça, a união estável só se dá quando existe uma relação contínua do casal. Quem quer constituir família, mas não tem interesse de casar, pode optar pela união estável. A Constituição Federal e o Código Civil prevêem isso. E o procedimento é mais simples que o casamento civil. Basta ir a um cartório, fazer uma escritura ou um contrato particular como este. A partir daquele dia está público, né, que aquelas pessoas estão vivendo em união estável. Tem como provar e sem precisar entrar na Justiça. O documento é uma garantia. Vai que o relacionamento não dá certo e a separação dos bens não é feita de forma amigável. Sem o registro, fica mais complicado comprovar que morou com outro durante anos. É recomendável que se documente porque a pessoa pode ter muita dificuldade de juntar provas para mostrar ao juiz que ele vivia em união estável. E quem não tem um contrato e não consegue provar que houve um relacionamento, entra com uma ação na Justiça. Uma mulher no Rio Grande do Sul fez isso. Lá a situação foi a seguinte. De um lado, a versão dela. Ele era separado e viveram juntos durante 22 anos. Por isso, tinha direito a metade dos bens. Do outro lado, a versão dele nunca se separou da esposa. Manteve com a autora da ação um relacionamento amoroso. Ou seja, foram amantes. Por isso, não deveria ser obrigado a dividir o patrimônio. Para o Tribunal de Justiça do Estado, não ficou provado que ele se separou da esposa. Por isso, nesse caso, é inviável reconhecer a união estável. Seria o mesmo que permitir que uma pessoa se casasse duas vezes, o que é proibido no Brasil. Se a pessoa for casada, como no nosso caso, é impossível, vamos dizer assim, pela legislação atual que nós temos, pelo nosso Código Civil, que ela venha a constituir a união estável. E esse é um exemplo claro da decisão que tivemos aí no Rio Grande do Sul. Grande parte das ações que chegam ao Judiciário buscam reconhecer a união estável para garantir o recebimento de benefícios. Essa matéria teve sua repercussão geral admitida. É um processo, um recurso extraordinário da relatoria do ministro Luiz Fux, que admitiu a repercussão geral, né, já tem parecer da Procuradoria Geral da República a favor da tese do INSS, no mesmo sentido. Qual é o sentido? Não se pode constituir união estável na constância de um casamento válido. O próprio Superior Tribunal de Justiça não se decidiu. Há um indício, há uma repercussão geral e há um parecer nesse sentido, mas a decisão ainda é pendente de julgamento.